Oi, papai! Não! Não faça isso! Atira, atira, atira! Oi, papai! Que susto, criança do mal! Mas, peraí... Como assim? Joker, ele te chamou de papai. O que que tu tá fazendo aqui? E papai? Eu sou teu filho. Que estranho. Meu filho. Tu nunca pediu antes? Papai, se você lembra que tu ia me levar pra fazer algumas coisinhas do mal, tipo pai e filho? Mas para de me chamar de pai. Quer que eu te chame de mãe? Ah, que menino mal criado! Eu vou pegar ele. Eu vou te pegar. Ah, agora eu te peguei. E agora? E agora? E agora? O que que tu vai fazer? Hein? Peraí, peraí. Larga ele, Joker. Deixa eu ver se ele é do mal mesmo. O que que você acha dos megaloucos? Eu acho eles muito ruins. Muito maus, gente. Ah! E muito bons. Não, bons não. Eles são maus. São maus. Muito maus. É isso aí. É isso aí. Então vamos comemorar. Vamos lá, então. Vamos? Talvez ter um filho não seja de tão mal, né? Sim. Sim, talvez. Talvez? Talvez. Perfeito. Nós três juntos vamos acabar com os megaloucos. Vai ser demais. Agora vamos brincar. Vamos para o treinamento. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá para fora. Vamos, vamos, vamos. Calma aí. Espera aí. O primeiro teste é a gente acabar com a grama dos megaloucos. Vamos, vamos, vamos. Vamos sair. Vamos destruir. Pisa na grama. Acaba, acaba a grama. Aqui, Léo. Aqui, Léo. Vai, vai. Isso, isso. Ele é perfeito. Ele está prendendo direitinho. Muito bem. Eu estou durando de destruir a grama dos megaloucos. Dá risadinha, dá risadinha. Isso mesmo, meu filho. Estou gostando de ter filho. Estou adorando. Vai. Agora a gente vai bagunçar toda a casa dos megaloucos. Um rio de megaloucos. Olha aqui. Lá, tem tudo. Um urso. Ah! Não bagunça, não bagunça. Só bagunça. Esse nosso filho está perfeito. Pega aquilo lá. Vamos bagunçar. Vamos, vamos. Ai, Joker. Tu está empolgado. Estou adorando ter filho. Agora, Gael. Meu filho. Agora tu vai aprender a dar risada do Joker. Ai, filhinho. Não, não é assim. É assim. Ele está perfeito. Não, não é assim. Vai de novo. Tem que dar mais emoção. Tem que vir lá de baixo. Vai lá, filho. Quá, 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 quá. O que você quer fazer? Quero dançar. Dançar? Ah, então dança. Deixa ele dançar. Vamos ver se você sabe dançar. Olha só. Meu filho é dançarino. Até que ele dança bem. Dança bem. Agora vamos derrotar os megalocos. Vamos derrotar, acabar com os megalocos. Vamos lá, meu filho. Vamos lá. Vamos lá. Olha só, Gael, agora a gente vai tocar a campainha dos megalocos e vamos sair correndo, tá? Vai, toca, toca, toca. Vai, foge, vai, foge, rápido. Foge, corre, corre. Gael, meu filho, agora é o teste final. Agora a gente vai ver se você é digno para ser um vilão. Isso aí, Gael. Você está pronto? Sim. Muito bem. Sim. Pega essa arma. Pega a arma. Muita já sabe o que fazer. Acalpa com os megalocos. Vai que eu já vou atrás. Vamos para a parte do filme, Luke. É muito bom esse filme, né? Nossa. O quê? O que mais vai acontecer? O que é isso? O que é isso? Galera, é o filho do Joker. É o filho do Joker mesmo? Não vou pegar ele. Pare demais. O quê? Luke. Cadê o Luke? O que você fez com ele? O que aconteceu? Muito bem, meu filho. A gente já acabou com um. Agora falta só a Valeria. Não, 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 Gael. Você não é igual seu pai. Não faça isso. Você não sabe nada. O quê? Não. Não escuta ele. Gael, você é só uma criança. A minha luta é com ele. É com seu pai. É com o Joker. O que você fez com o Luke? Não. Não faça isso. Vai. Atira, atira, atira. A gente derrotou os Megaloucos. A gente venceu. Sim, venceu. O que será que ele deve estar sonhando? Novamente, o plano dele falhou. Esse Joker nunca aprende, né? Deu tudo certo. Megas, dessa vez o plano do Joker falhou. E deu tudo certo. Então, já vão deixando seu like, se inscrevam no canal e compartilhem com todos os seus amigos e todas as suas amigas. Megaloucos, ativa! Gravando. Pai, se lembra que tu ia me levar pra fazer algumas coisinhas do mal, tipo o mal e o filho? Não. Agora, Gael. Agora é o teste final. Agora a gente vai ver se você é digno de virar um vilão. Vai lá, filhão. Você está pronto? Sim. Sim, papai. Ah, então vamos acabar com os Megaloucos agora. Vamos lá. Primeiro, pega essa arma e vamos lá. Isso. Acabem com os Megaloucos. Acabem com eles.